Aceleração deste Santo Mistério dos Senhores Nosso Senhor Jesus Cristo, Nosso Filho, que é Deus convosco, dominado Espírito Santo Amém Que o Senhor esteja convosco Amém Abençoe-nos Deus todo o poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Chegámos ao fim desta nossa celebração Para além da fé que procuramos expedir Através da nossa presença Sobretudo também pelos canos Deus, há um disco Sim, aqui há uns anos Que o escrito é Deus é bonito E de facto Deus revela-se também através da beleza A beleza é fundamental Deus é o amor Deus é o amor Deus é aquele que quer estar connosco Que quer dar-nos uma alegria nova, diferente Que quer caminhar connosco na vida através do Seu Filho Jesus Cristo E de aqui para o ano mais ou menos Que nos desejamos todos a conhecer Nos encontremos aqui Para celebrarmos esta mesma festa A honra de São Francisco Xavier E muito obrigado por terem subido este local Que já vem fazendo alguns anos E todos em paz e que o Senhor nos acompanhe Obrigado 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 Obrigado